Hey, aqui é o Hammer, estamos aqui para mais um episódio de Zelda A Link to the Past, The Legend of Zelda, é o nome inteiro, olha só, eu tô de cabelo rosa que nem o Link, olha só, quase o mesmo tom, é só meu cabelo desbotar um pouquinho mais que já fica, bom, no último episódio, eu não gosto de enrolar muito no início, mas eu tenho que explicar isso, no último episódio, eu me perdi e eu não sabia onde ir, então eu encontrei um monte de coisa, encontrei muita coisa e me perdi, eu não achei o que tinha que fazer, então eu postei o vídeo mesmo assim, o inscrito falou uma coisa muito boa que eu vou pegar agora e depois eu tive que pegar um detonado para saber o que eu tinha que fazer, e eu tava certo né, eu tenho que ir real, pegar um portal lá em algum lugar, para ir na Vila Cacarico, muito bom, é muito legal, tá, o inscrito falou que é nesse mesmo lugar que tá a flauta, eu até vou pegar a pá, é o mesmo lugar no canto superior esquerdo, ele tinha falado, ele tinha falado, ele tinha falado que tinha posto junto com sementes de flores, isso, ó, ama a flauta, sua música tem uma força misteriosa, muito bom, e aí? Tá, muito legal, agora eu tenho que vir aqui no outro mundo, e eu quero vir aqui no outro mundo, cara, mas eu vou fazer o seguinte, o outro mundo eu pego ali, com licença, com licença, eu sei onde pegar o portal, que é aqui, ó, com licença, opa, não preciso de dinheiro, não preciso de dinheiro, não precisa de dinheiro, cara, não, fica com a tua grana, ó, porra, tem muitas coisas que eu nem precisava estar falando, eu não precisava estar falando agora nesse momento, porque eu podia cortar na edição, mas eu não vou cortar, porque eu já tô aqui, olha só, licença, ok, será que eu vou para outro mundo com uma pedra na mão, não vou, né, tá, agora a gente volta ali, tem uns itens, ó, tem uns itens, assim, que eu nem sabia que a gente, ó, porra, que a gente tinha que pegar, e eles são muito úteis, diz que é por aqui, tá, com licença, tá, é aqui, com licença, licença, tchau, vou ficar seguindo esses porco, hein, temos a flauta, e eu vou falar com o cara, vou tocar pra ele, ó, tô tocando música pra ti, obrigado, mas eu não posso mais tocar flauta, por favor, pegue, se por acaso você for a vila que eu morava, dê ela para um velho cansado, que tem lá, bem, minha mente está confusa, eu gostaria de ouvir o som da flauta de novo, agora, tá mais bonito o som da flauta, beleza? meu deus, ele bugou, ô meu, ele virou uma árvore, ô meu, pera, todas essas árvores são pessoas, que bizarrinho, bom, eu não gosto muito de ficar nesse mundo, eu vou mudar de mundo, caralho, todas essas pessoas são árvores, não, as árvores são árvores, ai, eu não sei, ai, agora eu tô com medo, podem todas essas pessoas terem árvores, e podem, não sei mais, vou embora, tá, eu tô aqui na vila Cacarico, onde é que tem um velho cansado aqui? eu vou dar um velho cansado, senhor velho cansado, velho, onde é que tem um velho, cara, tem muitos velhos aqui, tá bom? tu é um velho cansado? não, aliás, eu tô tocando a flauta, tu não é um velho cansado, sai daqui, tu é um velho cansado, mambo, mambo, ó, isso é uma flauta do meu filho, você encontrou ele? ele está bem? não tá bem, cara, desculpa, ó, eu sei que você quer me dizer apenas pelo seu olhar, tá, então fala comigo, você poderia guardar a flauta? e você poderia tocar essa melodia para o pássaro no centro da aldeia? eu peço por favor, meu filho gostaria disso, eu gostaria de poder ouvi-lo de novo, tá, tchau, vamos ver pra tia que tu quer que eu toque, não, não é, tchau, vamos tocar a flauta no pássaro no centro da aldeia, mano, vocês começam a me pedir umas coisas assim, muito sem noção, né, aqui mesmo, eita preula, eita preula, tá indo aonde? tu vai ser o meu passarinho de estimação agora? ô caralho, volta aqui, tá, o pássaro, ele só foi embora, é o seguinte, o pássaro só apareceu e foi embora, era um tipo de pato, um negócio, ok, é, não sei, vocês escrevam aí se eu preciso fazer alguma coisa, tá, é o seguinte, eu preciso entrar, pelo noroeste, da vila Kakariko, que seria aqui, ah, que brava, esses bichos, eu odeio vocês, cara, vocês são um saco de me matar, de conviver com vocês é um saco, sabia? porra, entrada, noroeste, entrada e saída por aqui, é pra sair por aqui, tá, aí eu saio por aqui, ah, 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 não, as tacas é aqui, cara, que interessante, é aqui, tá, eu sei que é aqui, calma, eu só quero, eu gosto de destruir matos, tá, cara, que interessante, eu não nem passo por aqui, ah, meu, olha, eu não vi isso, cara, e, olha onde eu tô, é uma galinha, tá, gente, agora eu cheguei aqui na, na tal Vila Cacarico, olha só, agora eu tô em Lost Woods do outro mundo, deve ser um péssimo lugar, caramba, e agora, não, não tô em Lost Woods ainda, Lost Woods é ali em cima, devo explorar Lost Woods? ah, eu tô com medo, que que o mapa me diz, tá, o mapa me diz que eu preciso ir pra Lost Woods, olha só, será que eu passo na Vila Cacarico, só pra dar uma olhadinha, assim, não, vai ficar pra depois, eu, eu vou ser obrigado a ir na Vila Cacarico, para Lost Woods, oi, eu estou em, puta que pariu, que lugar mais nojento, morre, ai, eu gosto, assim, de poder gravar tudo, sabe, de mostrar tudo, porque, não, 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 esse bicho rouba, eu me sinto, assim, muito idiota, falando sozinho com uma câmera, e o jogo, ah, mas é engraçado, não sei o que eu tô falando mais, gente, vamos embora, ó, um buraco, que cai, um buraco, que cai, buraco, que cai, puta que pariu, onde que tu me meteu, puta que pariu, tem aquela mão lá, onde que tu quer que, não, mão, caramba, ah, tá, tu me larga no mesmo lugar, ok, matei a mão, tá, ou, ou, por acaso, eu tô no meio de uma dungeon, eu tô dentro da dungeon, tipo, não era pra eu tá dentro da dungeon ainda, tá ligado, mas eu tô dentro da fucking dungeon, que diabos, cara, ai, ai, uma chave, olha só, galera, eu nem, eu nem, eu nem entrei de fato na dungeon, mas aqui eu já tenho uma chave, é a porcaria daquela mão, ai gente, isso aqui parece tão errado, nossa, o mundo é estranho, sai daqui, eu não posso ficar parado, olha só, o momento é quente, só isso, tem um monte de, tem uma porta ali, meu, para, sai daqui, eu peguei uma chave igual, eu tô com a chave, ai, eu se fudei, eu sei que tem uma porta lá, eu quero ver o que que tem aqui, que mão chata, isso aí, seja idiota, o bastante fica aí, tchau, eu não quero ficar aqui, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida, não era pra eu estar aqui, tá ligado, não quero nem ficar caindo nesse negócio, ai, tá, tem uma porta ali, não cai, cai esse baú, olha, eu tô na dungeon, e eu não deveria estar nessa dungeon, eu tenho quase certeza, que eu não deveria estar aqui agora, tá, eu não posso ir ali agora, ai, porra, bom, vejo pelo lado bom, temos aqui, porra, como é que eu entro ali, sabe, aqui, aqui, como é que eu passo ali, que bizarrinho, vambora, não tem o que eu quero, ah, caramba, é sério que, essa não é a entrada da dungeon, ou essa, ou a dungeon, é Lost Woods, cara, seria muito louco, a dungeon, ser Lost Woods, tá, mas eu queria explorar, não, vai aqui, eu vou lá esse bicho, tem que lembrar, susto, a dungeon, é isso, cara, a dungeon, a dungeon é Lost Woods, essa porra, eu vi aquele, esse negócio aqui, ó, o que é isso, não sei o que é isso, eu gosto de tirar os vasos, ah, ele bugou, ótimo, fica aí bugadinho, não gosto de você mesmo, quero coração, não vou me atrever a cair nesses buracos, que provavelmente não tem uma coisa abaixo delas, é só pra tu se ferrar mesmo, tá, isso que é o que, o que é aquilo, nada, é alguma coisa muito estranha, aí, ó, não, pera, vai, será que eu vou pegar algum tipo de bota, como é que tu quer que eu vá nesses lugares, e como é que tu quer que eu saia daqui, eu vou fugir, porra, 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 aaaaaa, saquei, que susto, tu me assustou, uau, não, para, não posso nem viver em paz, mano, eu já matei um chefão, que é esse bicho, só que gigante, aí eu não consigo matar os pequenos, só não consigo matar os pequenos, sei lá, se dinheiro comprar cifadas, né, eu seria imortal, tá, eu não quero saber de vocês, me deixe em paz, para de me seguir, tá trancado, muito bom, muito bom estar trancado, né, por que não, deixa eu apertar esse negócio aqui, ah, olha só, muito bom, paciência com quem tá começando, eu não tenho paciência com quem tá começando, eu vou tacar gelo nessa merda, para, caralho, ótimo, porra, meu, eu tô cansando já, vambora, me deixe em paz, com licença, com licença, eu nem tô no templo ainda, já tô apanhando, tá, é, talvez eu tenha que, só cair nos buracos, que esse é o templo, ai, gente, por que que essa vida, tem que ser assim, tão injusta, idiota, tem uns bichos idiota, que eu tô adorando, tá, só tomou, a puta que pariu, mas como eu gosto de vaso, eu vou lá pegar os vasos, eu sou um cara, que não pode ver vaso na vida, não vou, não vou, não vou, não vou, tá ok, não vou, morre, morre, não sei como é que eu tô escapando dessa porcaria, mas eu tô, tá, ah, eita preula, você encontrou a bússola, tá, boa rama, saco, onde é que, por que, por que mudou tudo isso, só pra me, me fuder sem camisinha mesmo, dá voltinha, tem duas portas, e eu vou na de cima, tá, é o seguinte, pega, taca, mata, 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 tá, tu viu aquilo, meu, para, saco, congela ele assim, ó, morreu, meu, para de matar, eu morro por estupidez, estupidez, onde que eu tô, ah, tá, mas eu peguei, quer saber, vou pegar o hookshot, o hookshot, eu devia estar usando o hookshot nessa merda, ó, toma, porra, cansei já de vocês, eu tô muito cansado, sai daqui, sai daqui, ah, fica, morre, isso, muito bem, fica paralisado, aí eu fico, o hookshot é uma belezinha, tá, eu ainda quero ir lá, para aquela sala, porque, de fato, eu peguei uma chave, e a chave se usa, na porcaria daquela porta, só que tem bichos que matam, e foda-se eles, porque eles vão estar presos, ah, estão presos, ah, 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 daí eu venho para cá, interessante, todas, todas as portas, acabam me levando, para, para esse lugar, nossa, eu não gosto disso, e se eu, não, não vai dar certo, eu estava pensando, em ir lá, naquela estrelinha, e mudar o negócio, mas, eu acho que não vale, acho que não dá, porque, daí eu não tenho como vir até aqui, tá, ah, que muito ótimo, putz, que, preula, não é preula, 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 não sei o que é preula, mas, parece engraçadinho de falar, sabe, oi, voltei, não deixe em paz, eu não quero, seria muito bom, achar uma fonte de fada, tá, no fim, todo mundo sai dessa boca, mano, pera aqui, é, um negócio é desviar, tá, o negócio é só desviar, vamos continuar nossa vida, normalmente, como se nada tivesse acontecido, isso aqui é uma saída, é uma saída, vamos só dar uma olhada, assim, não custa, custa sim, custa, custa a minha vida, vamos, vamos só ir embora, ó, morre, vamos morrer com planta, ah, vocês morrem só com pedra, né, faz sentido, com licença, lembrando, tem que lembrar, de quando eu pegar uma chave, porra, eu pegar uma chave grande, eu voltar, porque, porque vocês viram que eu tenho que voltar, não é aqui, ó, pelo menos eu enxergo aqui dentro, olha só, daí temos uma entrada aqui, olha só, ah, vocês não morrem com o hookshot, ah, que ótimo, eu aqui, muito feliz com o hookshot, eu aposto que vocês morrem com fogo, né, obrigado, vocês, eu não vou ficar matando vocês a tudo, tá, eu cansei da minha vida, eita preula, que susto, olha, tá, mãozinha para, tá, mas o que que tem aqui, tem, tem coisa, sai daqui, hum, temos muitas coisas, e coisas coisadas, olha só, é, aqui sai, uma chave, muito bueno, uma chave, que abre uma porta, e essa, e essa porta aqui, é da onde, tá, só para saber onde é que é a porta, só para eu não entrar nela de novo, eu vou saber depois, não sei se eu vou saber, caralho, essas coisas são muito absurdas aqui, tá, eu vou, caralho, para, está até travando o jogo, tá ligado, muito, precisa ter muita informação aqui, meu Deus, meu Deus, precisa demorar para morrer, eu não gosto de múmias, um novo ódio na sociedade, essas múmias, tá, você, puta que pariu, me assusta, tá, temos aqui, a gente empurra essa, pautega para cá, porra, meu, eu vou se ferrar também, caralho, cansei dessa merda, eu estou falando muito palavrão, eu sei, paciência, só da paciência, quando tu acha que está tudo certo, tu morre, olha só, ou vem aqui, ou quando tu acha que está tudo certo, vem uma mão e te pega, que raiva, eu estou pegando raiva, eu estou pegando raiva, não é ranço, é raiva, olha ali, meu, é sério, só me ferra, eu venho para essa porcaria, dessa sala, tem esses bichos demoníacos aqui, como é que eu mato essas merda, bomba, flecha, merangue, nossa, é muita informação, ok, eu sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porra, como assim, como assim, ela estava paralisada, a cara, assim, eu não tenho noção, não tenho, não tenho, não estou tendo paciência, já, olha como é que a coisa começa, assim, começa assim, como faz, acho que eu sei como faz, talvez, ah, tudo de novo, tudo de novo, tem que matar esses bichos de novo, Ai, 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 ai. Que bicho mais chato da porra. Não funciona? Ah tá, dá pra puxar Nossa, eu muito me Nossa, eu me matando Ah, pronto Ah, pronto Pronto Tem frase melhor do que Ah, pronto Não tem Eu vou me matar aqui É melhor que eu morra Dentro de uma dungeon Do que fora Que daí eu vou parar Lá na puta que pariu A chave grande Ótimo, finalmente Puta que pariu Quero ir embora dessa merda Que que é isso What the fuck Eu tô preso aqui Nossa, que merda Tem um negócio lá Mano, eu tô muito preso aqui Vai se foder Me deixa em paz Tipo assim Só me deixa em paz Tá ligado Não tem nada aqui Puta que pariu Devar numa banheira Deixa eu ir embora Essa miséria Puta que pariu Chega Cansei dessa porra Peguei uma chave grande Tá ligado Tá ligado Vocês sabem O que é uma chave grande Uma chave grande Abre aquela merda Que eu vou ter que voltar Lá pra pegar Minha vontade De voltar lá É zero Olha aqui Que garante Que eu não vou morrer No próximo hit Eu vou morrer No próximo hit Se isso quer dizer Tá, sai Tá, como é que eu vou É aqui Não é aqui Tá, não é aqui Mas Puta que pariu Sai daqui Ó, pra eu lá Ó, pra eu lá Eu quero coração Por favor Deve me dar alguma coisa Ai, que saco Fico meia hora Procurando coração Pra quê? Pra levar Hit Nessa porra Ah, cansei Desculpa Tô falando palavrão Porque eu tô sem paciência Também Essa merda Caralho Olha essa poça Olha essa merda Aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Abre Que que é isso? A vara de fogo Estava a vara Comando fogo vermelho Muito bom Vou tacar fogo Na Toma Essas merda Morre 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 E aí Cadê? Eu tô triste Eu tô muito triste Tá ligado Acabou a minha magia Não adianta Por que que eu quero Uma vara vermelha Por que que eu fiz Tudo isso pra pegar Uma vara vermelha Eu não sei Tô infeliz agora Isso aqui não era o templo Consegui Não era o templo Eu fiz tudo isso aqui Pra pegar Por que que eu fiz Uma vara vermelha Paciência tem limites Gente Isso não é o templo Infelizmente Isso não era o templo Que felicidade Eu falo isso pra vocês Isso não era o templo Como é que eu saio daqui Não é por aqui Ah meu Deus Vamos explorar Last Woods Por que não Por que não Vamos explorar Last Woods Eu adoro Last Woods Vamos Vai ser divertido Eles disseram Puta que pariu Vai ser foder Cansei Porra Mas dentro Eu vou aparecer aonde Lá na Puta que pariu Né Ok Vamos lá Ah Já sabemos Que aquele lugar Não é o que a gente Deveria Opa Tem uma fada aqui Eu fui na Puta que pariu Pra pegar fada E tinha uma fada Aqui Tudo bem Vamos entrar por aqui Agora Que a gente entrou Eu entrei do outro lado Eu vou entrar por aqui E eu acredito Que seja outro caminho E talvez o templo Né Olha Eu tava aqui O que que tem ali em cima Esses pássaros Que vocês estão ouvindo Talvez vocês estejam ouvindo Tá Talvez não Mas se vocês estão ouvindo Eu não tenho que fazer nada Eles só fazem barulho E eu não posso fazer Absolutamente nada Com isso Ou é Ele só para De fazer barulho Quando tá de noite De noite eu não posso gravar Dei sou eu Que não posso fazer barulho Aí é uma questão de escolha Ou eu faço Youtube com barulho Ou eu não faço Youtube Acontece Pra me dizer Que esse não é o caminho Também Você Está me dizendo Que esse também Não é o caminho Eu tenho que chegar Lá em cima Como que eu chego Lá em cima Meu Mano Vocês estão muito Brincando com a minha cara Será que eu tenho que dar volta Eu acho que eu tenho que dar volta Eu tenho que dar volta Por cima Tipo Eu acabei de fazer Esse caminho E eu percebi Que em cima Vai se ferrar pouco Em cima A Lost Woods É diferente Da Lost Woods De baixo Da entrada de baixo Isso é muito importante Saber Olha É que legal Olha só Será que tem uma goleza Não vai ter né Não vai ter Já que eu estou aqui Eu quero aproveitar E fazer uma coisa Especificamente Não vou Sai 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 Não quero ver tudo Opa Não quero Não quero ver as coisas Não quero ver as casas Só quero ver o que tem aqui Não tem nada Meu Cavar Será Ai Tem que ter alguma coisa aqui Cara Tem alguma coisa muito errada Com esse lugar O que está a minha pá O que é a pá Eu devolvi a pá Depois que eu peguei a flauta Ótimo Que bodega feia Saco Tá Vamos Dar a voltinha E ir por cima Ah é aqui Eu achei que eu quero A Lost Woods Eu ia me Matar Tá Eu podia pelo menos E Com licença Tem uns porcos Muito bem equipados O que que tem aqui Olá senhor Hum Eu poderia ver o seu futuro E eu Poderia contar a sua fortuna Faço bem barato E se faço Tá errado Perguntar como Eu quero saber Quem é que traduziu Essa porcaria Abra cadabra Alacazã Alguém gosta de cogumelos Na loja mágica Tomando teu cu Eu já sabia Hoje é um episódio De muito palavrão Duas Fucking fadas Tem aqui Duas Duas Não Uma Duas Muito bom Pera É Não tem que eu Tenho aqui Tem uma entrada Pela Churts aqui Mas é a mesma Lá de cima É a mesma Lá de cima É Exatamente Com licença Vocês me deem Licença Porque O Eu O senhor O lord De 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 Giruli Está Passando Um futuro Lord Licença Pronto Gente Agora eu estou Em Lost Woods De novo Madeiras perdidas Bem-vindo A madeiras perdidas Não Gosto desse bicho Aqui também Não Eu acabei de entrar Na outra Entrada Não é a mesma Entrada Que lá Em cima Ou é a mesma Entrada Que lá em cima É capaz De eu nem conseguir Entrar lá Porque Eu estou vendo Daqui Eu acho Que tem uma divisão Licença Eu estou passando Eu estou Eu estou sim Olha eu Passando Eu estou Passando 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 Licença Aqui eu tenho certeza Que é a entrada Que eu tenho que ir Agora se não Ligar Com as outras O problema É meu Também Acho que Eu vou chegar Perto Desses animal Nem animal De teto Eu posso chamar Eles de animal De teto Porque Não faço ideia De que tipo De espécie Eles são Tão muito cuidado Aqui Tipo Eu não Não faço ideia É Entrada Diferente Lugar Diferente Ah Perdi Perdi Meu Poder Não Pera Agora Tu me Confundiu Um Negócio Acho que Eu não Sabia Que dava Passar Pela Árvore Galera Temos aqui Um problema É o seguinte Eu não sei onde Eu tô Eu tô perdido Nas madeiras Perdidas Tá E no fim Todos os caminhos Se interligam É isso Então Eu tô muito Viajando Porra Meu Desculpa Não tem como Não se irritar Com uma abelha Uma vespa Que tá Batendo em você E você não consegue Se Não é Aqui também Eu cansei Eu cansei Eu cansei Eu cansei Eu cansei Tá Eu só quero entrar nessa merda Vamos né Onde é que eu tô Essa merda Não faz isso Comigo Caralho Pra que isso Pra que isso Me explica pra que isso Pra que Pra que Pra que Pra que Ai gente Vai Eu tô muito estressado Já Esse jogo Eu não sei Eu devia estar fazendo isso Esse jogo Me estressa Pra caralho É sério Cara É um jogo De rage É um Zelda Exclusivamente De rage Agora eu vou morrer Nessa merda Aqui Olha Olha aí Olha aí E o que que eu faço Com isso Não Vai se ferrar Tchau É sério Eu tô muito estressado Eu tô suando Eu tô suando Já Eu tô muito irritado Olha que porcaria De jogo Ai eu vou morrer Agora Eu já sei O que tem que fazer Aqui Porque eu fui Atrás de Ó Merda Se fode Essa porra Eu quero Fada Eu quero Fada Se eu morrer Aqui dentro Sendo um Templo Eu não vou morrer De verdade Pronto Gente Agora eu cheguei Na porcaria Do tempo Ai me mata Me mata Me mata Leva minha vida Embora Caramba Esse não Era o tempo Não era o tempo Eu tô irritado E sendo que eu nem Cheguei no tempo Ainda É sério Cara É muito estressante Não Agora meio que Eu já sei o caminho Talvez eu até volte No mundo normal Pegue a fada E volte aqui É que porcaria Ah vamos ficando Por aqui Eu tô Quanto tempo De gravação Isso aqui Uma hora e dezenove Essa gravação Os vídeos de Zelda Demoram muito Pra serem gravados Então valorizem Esse vídeo Por favor Eu cansei Já Ai Ai gente Muito obrigado Pra que assistiu Até mais Tá Até mais Eu estressei Eu me estressei O link vive caindo Vive morrendo É Vou se ferrar E tem aquela mão também Só pra não foder mais Então tchau 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 tchau